A Prefeitura de Governador Valadares realizou hoje uma prestação de conta de dois programas desenvolvidos pela administração. O prefeito André Merlo também anunciou novas obras na cidade. O prefeito falou sobre o resultado de alguns programas desenvolvidos na cidade, como Valadares 100% pavimentada e vias recuperadas. Na oportunidade, André Merlo destacou sobre as obras que serão feitas no trecho da Avenida JK, no bairro Vila Rica, entre o viaduto da BR-116 e a Rua Bahia, no bairro de Lourdes. Bom, nós temos um programa, dois programas, aliás, o Recupera Vias e o Valadares 100% pavimentado, que a gente tem trabalhado há um ano já. Então nós prestamos conta aqui hoje das obras que foram feitas, estão sendo continuadas, mas o mais importante, o anúncio principal é que dia 5, segunda-feira, nós vamos revitalizar a JK, entre o viaduto da Rua Bahia, ali no início da JK, até o viaduto da BR-116, trocando toda a pavimentação, tratando toda aquela via, trocando sistema semafórico, sinalização horizontal, vertical, enfim, revitalizar aquele trecho, trocando realmente o asfalto, como foi feito na Simval Leite lá e trazendo mais segurança e tranquilidade para os condutores. De acordo com a administração municipal, as obras devem começar na próxima semana e a previsão de elas ficarem concluídas é de até três meses. Ainda segundo a prefeitura, foram investidos 5 milhões de reais para a realização dos trabalhos. De acordo com a administração, a pavimentação do trecho da Avenida JK é muito antiga. Outras ruas serão beneficiadas. Essa parte da Rua Israel Pinheiro até o Mercado Municipal e a Rua Omar Magalhães. André Merlo frisou que os programas citados devem entrar como políticas públicas por meio de um projeto de lei. Nós queremos deixar como política pública esses programas de revitalização de via e de baladar 100% pavimentado. Então precisa de um projeto de lei a Câmara aprovar e a gente indicar de onde vem o recurso. Então está sendo trabalhado essa parte do orçamento e do financeiro para a gente estar propondo à Câmara e aprovando o projeto para ficar com o programa da Prefeitura de Governador Valadares. O secretário de obras disse que os trabalhos serão feitos por etapa e que os condutores devem usar rotas alternativas. Sim, nos trechos onde foi começar a fazer a revitalização vai ter que ser completamente obstruída o estacionamento. E dependendo do fluxo que for ser desviado para 3 de maio e Moreira Salles, a gente vai precisar de aumentar o gargalo ali para a maior fluidez do trânsito. Com as obras em curso, o transporte coletivo no trecho da JK será alterado. Sim, nessa primeira fase, o nosso transporte coletivo urbano vai estar passando, continuando pela Marechal Floriano, curvando pela Sergipe, pegando a Pedro Lessa, posteriormente retornando pela Lincoln Birro até a JK e aí pegando o seu fluxo normal. Outra novidade é que o sistema semafórico da avenida será renovado. Então a nossa previsão é que o parque semafórico seja modificado de acordo com o andamento da obra, tanto o parque semafórico quanto a questão também da renovação das nossas pinturas viárias, da nossa sinalização horizontal. Então vai ser tudo fase por fase. A partir do momento que a gente mexe uma etapa, nós vamos passando para outra. Obrigada. 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 Obrigada.